Fala galera, mais um backstage iniciando, vai um cafezinho aí, um bolinho de chuva? É isso aí galera, então é isso aí, tamo junto, bora pro vídeo. A gente tá fazendo o kit padrão concessionária, né, que é teto, coluna e o aerofoil e o black piano. O Bruno já tá na produção aqui, a gente tá terminando de fazer o colocamento da coluna. Tá sendo utilizada aqui aquela linha, o wrap cut, que a gente usa pra fazer o corte aqui, da demarcação, sem passar direitinho na lata, certo pessoal? Galera, esse carro aqui, a gente já colocou algum backstage aqui, Fê não, né? Então aqui é o seguinte, ó, envelopamento full, esse carro aqui já tava envelopado com o Altaque, tá, o brown metallic. A gente fez a remoção completa do material, trabalho de um material de ouro e algumas partes do veículo. E agora vai fazer de novo o envelopamento completo e fizemos a remoção dos apliques, que o proprietário pediu pra gente mandar fazer pintura conforme a original, com uma texturazinha, tudo certinho, certo? Então isso aqui é um trabalho que já vai começar a dar início amanhã, na aplicação. Então é isso, fideliza no like e tamo junto. Põe a teclona no meu botão mesmo, papai. Coitado, o bagulho tá muito. Bruno, sai com esse, aí eu vou entrar com o Fusco e senta com ele de novo. E aí eu vou entrar com o Fusco e senta com o Fusco e senta com o Fusco e senta com o Fusco. Fusco e senta com o Fusco e senta com o Fusco e senta com o Fusco. Fusco e senta com o Fusco e senta com o Fusco e senta com o Fusco. Tá passando muito aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.